Uma empresa 100% cearense, que há 20 anos é sinônimo de evolução em internet. TV por assinatura e telefonia. Multiplay. A qualidade e a tecnologia conectadas ao dia a dia de milhares de fortalezenses. É muito mais emoção na vida da nossa gente. Uma ligação que nós fazemos questão de reforçar 24 horas todos os dias. Evolua você também com a Multiplay. Porque a vida é multi.